Hi guys, how are you doing? Teacher Ellen na área para mais uma aula de inglês. Olha só, você já pensou como seria maravilhoso aprender inglês de uma forma fácil e didática? Você já pensou também que inglês às vezes é difícil? Nossa, teacher, ah, help! Bom, olha só, eu vou te mostrar um passo a passo, uma técnica que eu uso com os meus alunos para aprender inglês com leitura, tá? Essa técnica, na verdade, eu usei lá atrás, quando eu estava aprendendo inglês, depois quando eu aprendi italiano também. E eu tenho certeza que essa aula é para você e você realmente vai terminar essa aula falando Uau, por que eu não fiz isso antes, teacher? Let's get down to business, eu preparei uma aula maravilhosa para a gente hoje, let's go! Bom, pessoal, eu vou me basear em algo que eu conheço, algo que eu já estudei, que eu já testei, que é a minha coleção de livro do Expert Readers. Esse aqui é o capítulo 5 do livro, tá? E eu vou mostrar para você como estudar passo a passo usando um texto e, no caso, eu vou usar o texto do Readers 1, ok? Porque eu acho que vai ficar muito mais fácil, que é algo que realmente eu domino e caso você tenha interesse, é só você fazer o download, está aqui embaixo em algum momento para você fazer o download deste arquivo, ok? Bom, olha lá, primeiro passo para que você consiga, de fato, ter resultado trabalhando com o texto, ok? Primeiro passo, leia o texto a primeira vez somente para se familiarizar com ele, ok? Sem muito compromisso de entender. Nós vamos fazer a primeira leitura sem compromisso, primeira leitura assim para você se familiarizar, entender, começar a trazer aquilo realmente para a sua realidade, para a sua vida, ok? Então, olha lá, eu vou ler com você o texto, ok? Então, a dog. Primeira coisa, o título fala muito sobre o texto, ok? Nem sempre, mas, né, já vamos pensar em como você fazer uma comprehension do texto, ok? Então, a dog, a dog. Um cachorro. Tá, um cachorro. Então, o texto já vai ser alguma coisa sobre animais, o cachorro, enfim. Então, vamos lá, vamos ler juntos, então? Sem compromisso, ok? Você vai ler como se fosse algo para você se familiarizar, apenas. Bárbara wants a dog. She lives alone, so she thinks a dog can be a very nice friend. She decides to go to a pet shop. Bárbara sees the animals at the pet shop and feels very confused. There are a lot of options. She sees the cats, they are so cute and independent, that could be a nice option. She sees the birds, they are so small and she doesn't need a lot of space. She sees the mice, they are very smart. Then, finally, she sees the dogs. She looks at a gorgeous one, black and white. He is so cute and has a friendly look in his eyes. She falls in love with it. So, she asks a man that works at the pet shop, how much does it cost? $200, the man says. Bárbara takes her wallet and gives the man $200. Bárbara takes her new friend in her arms and says, welcome to my life, Nino. We are going to have a great time together. Nino goes home with Bárbara. Now, Bárbara has the best friend of all. Bárbara. Ok. Então, olha lá. Leu o Wright. Pegou alguns nomes, ó. Bárbara, Nino. Você já entendeu mais ou menos quem são os personagens da história, sobre o que que é. Tem algumas palavras que são fáceis de assimilar porque você acaba pegando o português, né? Por exemplo, confused. Confuso, confused. Escreve, né? E parece. Aí você vai, options, opções, né? Então, você vai indo mais ou menos ok. Fez sentido. Agora, esse foi o primeiro passo. Ler sem compromisso. Vamos ao segundo passo. Se o seu livro tem áudio, leia novamente com o áudio. É muito interessante se o texto que você tá vendo tem o listening porque vai te ajudar mais. Se não tiver, não tem problema, tá? Você vai ler novamente o texto sem o áudio mesmo, mas você vai ler agora com um pouco mais de compromisso, ok? O terceiro passo. Você vai ler e sublinhar ou colorir todas as palavras novas que você não conhece. Eu sugiro que você use canetinhas coloridas porque isso vai ajudar você a ativar o seu lado direito do cérebro. Principalmente se você for uma pessoa que tem bastante atividade do lado esquerdo, né? E a leitura, ela já é uma atividade que tá acontecendo no lado esquerdo. Quando você pinta, quando você escreve, quando você imagina, você ativou o lado direito também, tá? Então, isso é muito, muito importante pra que você memorize melhor, pra que fique mais fácil de aprender. Então, leu o texto, sublinhou ou anotou as palavras, tá? Então, olha lá, eu deixei as palavras anotadas aqui no ladinho pra gente, pra você entender que é importante anotar as palavras, ok? Anotou as palavras, vai pro passo 4. Procure um dicionário, tá? O significado em português, se você for um aluno iniciante, você vai procurar as palavras da tradução em português, ok? Se você já é aluno intermediário ou avançado, você vai procurar inglês em inglês, porque também você vai se familiarizando cada vez mais com a língua, fica mais fácil de você descrever algumas coisas, ok? É muito, muito importante. E aí a gente já pula pro passo 5 também, que é escrever a tradução, no caso, em cima das palavras ou em português ou em inglês mesmo, tipo uma palavra, um sinônimo, um oposto, não sei. Você vai trabalhar aí com a sua criatividade e vai fazer o que fica mais fácil. Mas se você é um aluno iniciante, eu sugiro que você escreva ali pequenininho em cima, em português mesmo, que vai facilitar bastante e isso não tem contra-indicação, tá? Não vai te atrapalhar, não vai fazer com que você aprenda errado, fique tranquilo, ok? Eu tô dando caderno e eu coloquei até um, entre parênteses aqui, o quanto importante é você realmente anotar. Porque quando você anota, o seu cérebro entende que você tá colocando mais foco nisso. Então, que realmente é algo importante. Então, o que ele faz? Ele não descarta, ele guarda, ok? Ele guarda a informação. Então, eu coloquei aqui um exemplo pra você ver, pra ficar mais fácil, tá vendo? New vocabulary. Então, você colocou lá, alone, por exemplo. Sozinho, pet shop, options, space, finally, wallet, welcome, live, together. Você colocou os vocabulários que são interessantes ou que são novos pra você que você ainda não conhece ou que você conhece, mas você sempre confunde, enfim, você não quer mais esquecer. Eu coloquei aqui também um exemplo com uma frase, tá? Porque olha só, quando você traz pro seu contexto, pra sua realidade, ou quando você faz uma brincadeira até com a palavra, você vai perceber que você contextualizou aquilo, você, na verdade, assimilou aquilo com algo externo. E aí, a chance de você esquecer isso, assim, é mínima, tá? Você provavelmente não vai esquecer porque você trouxe pra sua realidade, você imaginou. Então, você ativou os dois lados do cérebro, né? Você usou o esquerdo que você escreveu e o direito pra você imaginar, trazer, né, pra sua realidade num sentido de imagens também, tá? Que é muito importante. Por exemplo, ó, he's alone at home. Pensa que ele tá lá sozinho em casa, né? He's alone at home. Então, ou você está sozinho em casa, né? I am alone at home, ok? Então, imagina você sozinho em casa. Isso é muito importante pra você contextualizar, ok? Vamos lá, então, pro sexto passo. Você vai ler novamente o texto do Peter. Gente, é importante seguir, tá? Vou ler o texto novamente. Note que a compreensão será muito maior e isso vai te dar um gás, assim, você vai se sentir empolgado, você vai se sentir empolgada, né, aí. Porque, assim, você vai ler e você vai falar, uau, agora eu tô entendendo. Você vai entender muito mais. Óbvio, você fez um estudo, você fez uma imersão naquele texto, você trouxe pra sua realidade, você criou imagens. Não tem como errar, entende? Aí, você vai ler novamente, então, olha lá. A dog. Barbara wants a dog. She lives alone. So she thinks a dog can be a very nice friend. She decides to go to a pet shop. Ok? E você vai. Só que você já fez o estudo, right? Então, você vai lendo novamente. Se você puder ler em voz alta, você vai ajudar também a sua parte de pronúncia. Teacher, como é que eu melhoro o speaking quando eu não tenho ninguém pra praticar? Olha aí, uma prática maravilhosa, tá? Você vai ler em voz alta. Yeah! Avisa o povo em casa que você não está ficando louco, que você não está louca e que não foi o vídeo da teacher que você assistiu depois que te deixou assim, tá? Realmente é uma técnica muito poderosa e se você colocar em prática, você vai comprovar por você mesmo, ok? Não acredito no que eu tô dizendo não. Comprove aí, tá? E aí, olha só, o passo número 7. Se o livro ou o texto tem áudio, leia novamente em voz alta junto com o áudio. Olha que legal. Você vai ler o texto e o áudio junto, ok? E pegou o texto novamente. Mas teacher, pelo amor de Deus, gente, é um material de estudo isso aqui, tá? É um negócio sério. É o seu inglês que está em jogo. É o seu futuro. São os seus sonhos que estão em jogo. Então, realmente, ó, quando você quer, você precisa o quê? Foco e ação, ok? Então, vamos agir? Você está fazendo a sua parte aqui. Se eu consigo, você entende os alunos que já usaram esse método e deu resultado? Com você não vai ser difícil também. Com você não vai ser diferente também, ok? Vamos lá, o oitavo passo. Estamos acabando! Yeah! Chegou a hora de você fazer exercícios, tá? Se o texto que você está trabalhando tem exercício, maravilhoso. Porque daí você vai ter mais uma chance ainda de fazer a comprehension, né? Perguntas e respostas são coisas bem interessantes, porque se você estiver fazendo Enem, prova de mestrado, sei lá, algum certificado de Cambridge, TOEFL, não sei. Se você estiver fazendo algum ou se você tem interesse, né, intenção de fazer um certificado, isso já vai te ajudar e vai te preparar também lá na frente, ok? Então, agora o último passo, né? Você vai fazer o quê? Então, o que a teacher mais fala, né? Reveal, você vai fazer uma revisão! Se você quiser trabalhar um passo a passo, ainda mais profundo, trabalhe frase por frase. E eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Eu vou te mostrar como, olha só. Eu peguei parágrafo por parágrafo e eu fui colocando os verbos, palavras novas, colocando a tradução. Olha que profundo isso, né? Tá vendo, ó? Eu deixei aqui pra você, de qualquer forma, você vai poder fazer o download desse material e fazer por você mesmo. Mas eu sugiro que você tente antes, escreva, deixa tipo um, escreve uma linha e deixa umas duas pra você fazer as anotações também. Porque assim, é o estudo do texto, aprofundado, tá? Você vai perceber o tanto que vai melhorar o seu inglês, assim, eu garanto pra você. Então, a dica do pós-leitura, tá? No dia seguinte, você vai revisar todo o conteúdo, alright? Ler é o suficiente e com certeza você vai ver muitos benefícios, ok? Se você ficou feliz com o resultado, awesome, great! Parabéns, propósito alcançado. Se não, o que você faz? Leia o texto em voz alta quantas vezes você achar necessário, até você sentir que ficou legal. Pega o celular, grava, ouve, né? Ouve o que você falou, você já vai perceber as pronúncias que você fez errada. Você vai perceber alguma coisa, você vai se sentir mais confiante. Você vai falar, olha, já li mais rápido. Olha, já li sem engasgar tanto. Olha, parece que já ficou legal. Então, você mesmo se checa e você começa a sentir, se sentir empoderado de uma certa forma. E isso é muito bom, porque a confiança que você fala em inglês é o grau de fluência que as pessoas sentem, tá? Porque se você fala assim, ó, can I have some water, please? E olha a diferença. Can I have some water, please? Olha como a diferença, ela mede a sua fluência. Porque às vezes você sabe falar, mas você fala tão, eu não sei, sem confiança, sabe? Que as pessoas não sabem o tanto que você tem, né? Por exemplo, uma entrevista de emprego, ou se você vai numa imigração, numa viagem. A forma com que você se posiciona é muito importante. Então, leia, leia em voz alta, grave, grave e ouça novamente, até você achar que ficou fantástico. Cansou desse texto? Vai pro próximo, depois no outro dia você volta e revisa. Não tem problema. Dentro de um dos, por exemplo, nos meus livros, você vai ter 12, 13, 15 textos pra você trabalhar. Então, vai pro próximo e depois você volta revisando, ok? E a revisão é realmente muito importante. Eu também vou deixar aqui um download de um planejamento pra você, pra que você se planeje, né? É muito importante você saber o que você quer, você focar e você fazer. Só que pra você fazer, você precisa se planejar. Você precisa saber como é que vai ser a sua volta, né? Como que realmente isso vai acontecer. Então, eu quero te deixar um convite também pra conhecer o meu material, os readers. Tenho certeza que você vai ter muitos resultados com ele. Também tem suporte, tá? É realmente material de estudo, mas não é só um material que você vai lá e compra e estuda sozinho. Você tem um e-mail que você pode mandar os textos pra gente corrigir, tá? Então, é um negócio bem sério mesmo. Eu realmente me comprometo com o seu aprendizado e eu tenho certeza que eu posso te ajudar nessa saga de aprender inglês. Se eu conseguir, você também consegue. Então, eu espero que você tenha gostado. E eu entreguei tudo com muito carinho. E agora é só você fazer a sua parte, alright? Eu vejo você, então, na próxima aula. See ya! Bye!